Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as choças são uma antiga forma de construção presente nesta área produzida? As choças são construções do período pré-romano, presentes na paisagem da Serra de São Lomé. Na construção das choças, só se utilizava o material da região. Madeira para a estrutura exterior, giestas interlaçadas e por vezes jatadas para fazer o telhado, madeira de castanheiro para fazer a corta, Estas casas só tinham uma porta e um só espaço no seu interior. E tu já viste uma choça?